E aí, gente, vamos falar desse curta que é bem bizarro, que é The Stranger Things About The Johnsons. Isso realmente, assim, é muito bizarro, porque vai além de qualquer coisa, assim, que a gente imagina. É uma coisa, assim, que, pela primeira, assim, impressão é que vai ser bem normal, né, que é um filme ali. Ah, vai ter alguma coisa ali, tipo, um abuso, uma coisa assim, mas nunca, nunca a gente vai acreditar no que realmente é. Até o final eu fiquei assim, não, não pode ser isso que eu tô entendendo, deve ter alguma coisa diferente. E era exatamente aquilo. Então, terrível. É uma coisa terrível, não vou dar spoiler aqui, tem completo aí no YouTube. Acho até que a legenda tá em português. Então, assistam e, realmente, assim, chocante mesmo. Tchau.